Agora, uma coisa é você pecar, outra coisa é você mudar a verdade. Mudar a verdade é pecar? Evidentemente que é pecado, mas quando você muda a verdade, quando você falsifica a verdade, você está, além de pecando, a pessoa está a servir de satanás. Ou seja, ela está sendo portadora de uma palavra mentirosa para enganar pessoas. Vamos rezar na Bíblia. Segundo Coríntios, começamos um pouquinho a atrasar, hoje a gente tem duas horas de análise. Mateus 5, versículo 19. Segundo Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2. Segundo Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. Segundo Coríntios, capítulo 2. Os irmãos acharam? Vamos lá, ó. Versículo 17. Nós não somos como muitos. falsificadores na palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo como sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Está vendo? Como existe muitas pessoas falsificando a palavra. Capítulo 4. Estamos terminando. Versículo 1. Pelo que? Tentas de ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Versículo 2. Pelo contrário. Rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano. Não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendando, ó. Recomendando-nos a consciência, a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quer dizer, o que Paulo está dizendo, eu, olha, eu levo vocês, a consciência de vocês, pela manifestação da verdade. É isso que nós queremos, irmãos, em nome de Jesus, resgatar a palavra, é resgatar a... A verdade. A verdade. Por isso nós vamos ver a palavra de Deus, vamos curar a palavra de Deus, resgatando sempre a verdade. Porque a única maneira de ser liberta é pelo... Verdade. Amém, irmãos? Tudo bem. Alguma pergunta? Passa. É as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, já acreditam, já acreditam mais, convém que a gente ora por isso? Quando houver essas pessoas que dizem que não acreditam mais, convém-se de nós colocá-las diante de Deus na nossa oração com uma palavra simples. Porque eu nunca pretendo julgar as pessoas, porque as pessoas pegam um monte de estourado, ah, não ora por essas pessoas. A pessoa que está rejeitando, já tinha um batista funcionar como um juízo, pode dizer assim, ela está em duas mãos. A gente vai dizer, ah, esquece essa pessoa. Então, por exemplo, vou usar aqui um exemplo, o alguém saiu e rejeitou Jesus, não quer mais ver Jesus. Aí o palco leva aqui, esquece alguém e rejeitou Jesus. Não. O que eu tenho que fazer? Deixa alguém na mão de Deus. Deixa alguém na mão de Deus. Eu não vou jogar uma unha. Entendeu? E vou deixá-lo nas mãos de Deus. Amanhã ele pode se arrepender? E se ele se arrepender? E eu disse que ele vai esquecer ele. Isso não compete a nós. O que compete a nós é colocar as pessoas nas mãos de Deus. Porque uma pessoa que rejeita Jesus, ela está a longos passos da condenação. Ela rejeitou Jesus. Ela não quer mais saber de Jesus. Ela voltou a podridão do mundo. Essa pessoa corre de sério a vice-condenação. Só que se eu julgar essa expressão, ele também é como Cristo. Então, não compete a nós olhar para essa pessoa e rejeitar. Compete a nós deixar nas mãos de Deus. Nem falar mal para ela. Olá, quem é que vão? Ah, não presta a paz não. Quem é que nós vamos falar disso? Mas a gente, como igreja, tem que fazer o nosso papel. Nosso papel. É o que é que cada um dos deus dá-nos em direções. Porque... Veja o lançamento do lançamento da pessoa e de amor. É só o que você falou agora. Porque se você fala de um julgamento pela cada pessoa, Você, praticamente, você não é igreja. A igreja é um patógeno. Você intercentei. De levar a verdade. Porque amanhã e depois, ele pode estar aqui, ó. Sendo sendo consagrado. Sendo sendo um pastor. Se você vai tentar... Que rejeitou Jesus. Lembre-se disso. Quem rejeita a sua paz sobre Jesus, não está rejeitando você. Ele está rejeitando Jesus. Agora, em Gerenias, que fala da glória, capítulo 25, Deus falou com o grupo, Ele falou com o quanto tempo. Quer dizer, Deus foi enviando a palavra constantemente e fechou a gente o tempo aqui. E Jesus está muito atento. Deus falou com o povo de Israel. Eu falei que em Gerenias 25, mas vou falando onde. E Gerenias, capítulo 7. Olha só Jeremias, capítulo 7 Aonde o versículo de Deus vão com o nome, tá? Mas eu faço para vocês depois Amém? Olha lá Olha o versículo 25 Dias 7, 25 Amém? Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito Até hoje Enviei os meus servos Os profetas Todos os dias Começando de madrugada Eu os enviei Contudo, não me desces ouvir Olha, deixe sair só para mim vocês Quer dizer, por que Deus disse isso tanto? Mesmo sendo rejeitado Sabe o que é que ele disse isso tanto? Que ele disse o cor de ouro Gostou Mas aí você volta A gente já se livrava aqui no segundo Pedro Não sei o que você vai saber Nesse caso Segundo Pedro Dois E vinte anos Vinte e um E vinte e dois Vinte e um Vinte e vinte Vamos ler antes do ouvinte, vamos ler o dezoito. Pois proferem palavras arrogantes e vaidade, e nos desejos da carne, e lutem contra soluções aqueles que estavam prestes a fugir do escândalo no erro, prometendo-lhe liberdade, sendo ele mesmo escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Deixa eu ouvir, se depois de terem escapado da corrupção de um mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, forem envolvidos e vencidos, não é só envolvidos, é envolvidos e vencidos, tornou-se no seu último estado pior do que o primeiro. Quer dizer, a pessoa, ela entrou num caos, ok? Mas aí entrou no caos de quem? Diante de nós ou diante de Deus? Diante de Deus. O estado dela é pior do que o primeiro, ok? Isso é diante de Deus. Agora vamos ver o que a gente tem que fazer com as pessoas. A pessoa se desviou, não é? Tá? Versículo 19. Meus irmãos, Se algum dentre vós se desviar da... Verdade, ó. Se algum se desviar. E alguém o... Converter. Ou seja, alguém irá lá, meu amigo, e ajudá-lo a retornar. Quer dizer, o meu papel não é olhar o que eu vou vestir que parte de mim está rejeitado. O meu papel é tentar lutar por ela. Se ela rejeitar a minha pagada, não é minha. Ela está rejeitando a palavra de Cristo. Quem rejeita Cristo, rejeita Deus. E quem rejeita isso, ela é eliminada. Entendeu? Só que o meu papel não é entrar no campo do jogamento. É ajudar. Mas se ela rejeitou, é comigo. É com Deus. Eu não posso olhar para a pessoa, e falar, agora virou porco, agora. Deus já virou porco. Eu não posso olhar para o texto e já esprezgar a perigo do porco. Mas, diante de Deus, ela pode estar pior do que antes. Mas, ó o versículo 20. Sabei que aquele que fizer converteu um pecador do erro no seu caminho. Oh, meu Deus do céu. salvará da morte uma alma e cobrerá por uma multidão de pecados. Entendeu isso? É porque, assim, Alguma pessoa, eu falo para uma outra pessoa, ela é essa vida, vira até, ixi, eu já falei, porque assim, eu gostei até a cabeça, né, porque, inclusive, tinha dito para ela, quem somos nós, para ficar contente de Deus? É uma questão de uma coisa. Talvez que cabe a Deus, que o seu caminho e o esposo. Elas utilizam, um texto, os horários, para poder se tem lá, não pensar nela. Entendeu? Nós não podemos fazer isso. Então, o nosso trabalho é orar, quando é a mão de Deus. Entendeu? Isso é o nosso prazer. Se puder compartilhar, compartilhe. Não quer ter alguém. Opa, Deus não quer alguém. Deixa a mão de Deus. Amanhã, a pessoa pode ir para o corpo. Deus já pode ser mais essa experiência. Entendeu? a pessoa bate o peito aqui, bate o meu peito, não ganha dessa peito. Entendeu? Uma vez, uma pessoa passou com uma experiência, e desde o outro ano do Anjá, entrou no curado. Aí, tem a pessoa assim, olha, se você quiser de ajuda, conta comigo. A pessoa fala assim, se quiser me rejeitar, eu venho rejeitar. Eu falei, tudo bem. Tudo bem. Passou a pessoa, eu venho de cinco anos. Apesar de todas as mensagens aqui, eu tenho, o seu microboleiro. a pessoa poe t of 여자atoide, o seu rejeitar. O��ado, o seu 하는bek. O seu σque gaan, e aí a pessoa mezem, Obrigado.